Música Durante o 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou o desempenho de 2022 da Corte no cumprimento das metas nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. O encontro realizado na sede do Tribunal Superior Eleitoral reúne os presidentes de 90 tribunais brasileiros que vão aprovar, sob a coordenação do CNJ, as metas do Judiciário, nacionais e específicas para 2023. Na ocasião, a ministra Maria Tereza de Assis Moura informou que este ano o STJ atingiu a meta 9, que trata da difusão da cultura da inovação e nas interações com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. A presidente destacou que o tribunal está prestes a atingir a meta 1 e a meta 2, referentes ao julgamento de processos em número superior ao dos distribuídos no período e ao julgamento de processos antigos. Em cada uma delas, resta apenas 1% para atingirmos o desafio proposto. Estamos ainda no mês de novembro. O atingimento dessas duas metas é essencial para que o cidadão tenha atendido os seus pleitos de forma cada vez mais rápida e efetiva. De acordo com a ministra, o STJ cumpriu mais de 87% da meta 4, referente ao julgamento de processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública, 94% da meta 6, que trata dos julgamentos de ações coletivas, e 83% da meta 12, sobre o julgamento de processos relacionados à questão ambiental. Segundo a ministra, a quantidade de processos parados, sem solução e o tempo médio entre a afetação e a publicação dos recursos repetitivos se aproximam dos números ideais. Trata-se de redução importante para esse indicador, que deve ser o menor possível. Acreditamos poder melhorá-la ainda mais, visto que nossa proposta para o próximo ano é reduzir o percentual em 0,5%.